Música Ô, Túlio! Ai, Caio! Ai, 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 não pega não! Oxi! Túlio! Ai, ai, ué! Ai, ai, que pedrada, meu! Tá treinando com o Coco? Vambora, vambora, vambora! Nossa, que golaço! Ai, a cabeça! É isso, Túlio! Que comemoração, mano! Essa é comemoração nova, como que é? Ai! Aê, Túlio! Parabéns, mano! Tamo junto! Ai, ai, voltou uma matriz! Falta! Meu braço, meu braço, Juiz! Dá uma manhã pra ele! Vitor, Túlio! Na barreira! Dois na barreira! Aqui mesmo! Tudo bem! Nossa, susteira nova aqui é boa, hein! Quem for do time preto já junta aí! Não, 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 não! Tá louco? Oxi, é preto com preto! Ele tá de preto lá já! Para, mano! Mesma camisa é do time dele! Que cor é mais importante mesmo? A camisa de time! Olha bem! Caraca! Esqueci de comprar banana no mercado! Nossa! Ai, quer saber? Vamos ver quem ele quer! Eu já tô com a mesma cor, que é complicado! Mano, mano, por favor! Eu tô de preto já! Eu tô de preto! Eu faço muito gol! Eu faço gol de costa! Faço gol de bunda! De cabeça! De esquerda! Eu já escolhi ele tem dois minutos! Vai, mano! Vai! Passa! Quem tá aqui? Vem! 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 Ah! Como assim, mano? Você não consegue pegar a bola! Ainda mais com esse goleiro retardado, mano! Pega a bola! Corre, meu! Vai, canha lateral! Você tá sozinho! Porque foi contra-ataque! Os caras cansaram! Quebrando a perna lá na frente! Você tá sozinho aí! Dentro da área! O goleiro tá batando bananeira! Então é só cabecear pro gol! Vai! Ah! Você jogou muito alto, tio! Não! Ah, não! Eu desisto de você! Parece que tem calça desmolhada, mano! Eita! Verdade! Eu nem percebi, mano! Caraca, tio! Então era esse o problema! É isso! Boa! Bolão, Caico! Quer sair mesmo? Quer sair mesmo? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Que lindo! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, que golaço! Meu amor do céu! Nossa, cara! Que mito! Seleção Tite! Chama ele, Tite! Bolinha, chefe! Quer bola? Amigo, faz quanto a laranja? Ó, a laranjinha tá 3 reais! Já vem aqui, ó! Do jogador! Caiu o loto, tá? Ele usou no jogo passado! Deixou, esqueceu! Peguei pra mim! E levei! 3, não! Caraca! Faz troca! Ah, lógico que aceito! Dá aí, boné! Pô, bonézinho legal, mano! Aí, amigo! Só tem a 9? Não, doutor! É só você virar de ponta cabeça que vira a 6! Ih, olha lá! É mesmo! Vem! 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 Pô, tem cheio de coisa! Vem! Pode vir! Caraca! Que lojinha bonita, hein! Nossa, mano! E essa chuteira aí? Qual você vai querer? Você vai querer azul? Mano, eu vou querer essa escura aí, mano! Nunca vi ela! Claro que foi patrocinado pela Nike! Ele deixou aí! Eu peguei! Você quer? Mas, caraca! Esse daí lançou quando, mano? É, like.com hoje, cara! Você trouxe pra lojinha, vai querer ou não? Nossa! Que louca! Mas, ô! E esse celular aí? Não tô entendendo! Esses celulares aqui são os melhores cronômetros do mercado, tá bom? Com esse aqui ninguém vai te roubar! Exceto eu que roubei esse celular do pessoal aí, mas isso aí fica entre nós, tá bom? Vai querer esse aqui? Mano, brigadão, viu? E, ô! Dá pra ver o bar... Ô, mano! Deixa pra próxima, hein! E, ô! Dá pra ouvir o barulho do mar aqui, hein! Olha só! Ô! Errei o lado! Ô, meu Deus! Você tem alguma coisa pra ajudar aqui? É porque nosso jogo tá... Todo mundo tá roubando! Você tem alguma coisa pra ajudar a gente no jogo? Carabém que você perguntou, mano! Deixaram esse juiz aqui e eu peguei pra mim! Tô aprendendo ainda, mas... É assim, ó! Clicou? Falta! Antes de acabar tudo aqui, rapaziada! Eu vou convidar vocês para assistirem o Cois Que Jogadores Nunca Fariam! É um quadro parecido com esse, só que com humor diferente que vocês vão adorar! Então, eu vou convidar vocês a clicar no e-card e poder assistir esse quadro, que é um quadro novo que a gente tá querendo fazer pra vocês irem, tá bom? E também tem o canal Irmãos Lua na descrição! É nóis! Vai com as cenas extras! Falta! Gol! Olha o ué lá! Olha o ué lá! Oi, boa o ué! O ué! Olha o ué! Não, olha o ué! Sai daqui! Agora eu vou achar! Ô ué! Amarelo! Dona Ana, estamos gravando, Dona Ana! Olha, isso eu sei que eu não podia gravar isso lá em cima, não! Tem que ser aqui no campo, tio! Peraí, esqueci de pôr o braço! Ai, caralho! Peraí! Mano, eu não consigo! Vai, vai, vai! Só vai! Só vai! Vai, 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 vai! Joga bem na minha altura, Dona Ana, que bom! Ah não, não consigo! Fica aí feito! Eu tô preso! Fica feito! Vermelho! Palmas! Patrick tomou um bom assunto! Lógico, tio! Cala a boca, Tullio! Ah, é!